Fala galera, bem-vindos ao canal Night Gamers, aqui quem tá falando é o Ed, como vocês estão vendo aí, esse aqui é o review do linha de montagem que saiu essa semana aqui no canal, né, que é justamente o LEGO 8092 Look Lenspeeder, tá, Lenspeeder. Essa figura contém 163 peças e 6 minifigures, que são o C3PO, o Luke Skywalker, o Obi-Wan Kenobi, o R2-D2, o Saint Trooper e o Sentry Droid, tá, que é essa pecinha que vocês estão vendo, que é como se fosse aquele radarzinho que eu já expliquei pra vocês lá no linha de montagem, né. E com isso eu queria tentar trazer pra esse quadro, linha de montagem também, figuras LEGO, além dos Garage Kit, que demora muito, são vários vídeos, né, pra você completar uma figura. Eu posso estar trazendo, começando, né, por esses menores que cabem dentro de um vídeo só. Se você ainda não viu o vídeo da montagem dessa figura, você pode estar dando uma olhadinha aí na descrição do vídeo, ou provavelmente vai aparecer alguma informação na tela pra vocês também, é só clicar aí, que vocês vão lá ver a montagem, como é simples e coube dentro de um vídeo aí, de aproximadamente 20 e poucos minutinhos, né. Se vocês gostarem, como eu já falei pra vocês anteriormente, né, eu vou começar a trazer, lembrando que sempre figuras pequenas no início e mais pra frente as mais complexas, as maiores, né, que demandam mais tempo, vai ser mais de um vídeo pra montar também, mas que com certeza, mesmo essas que tem poucas peças, já são figuras extraordinárias, né, a coleção é realmente muito bonita de se fazer. Eu falei lá no linha de montagem, mas não sei se todo mundo viu, vou falar aqui novamente, é que se vocês gostarem que eu traga LEGO por linha de montagem, eu só vou trazer LEGOs da linha Star Wars, que é o que a gente coleciona, então, provavelmente vocês vão ver veículos, naves, personagens de todo o universo Star Wars aqui no canal, beleza? E se você estivesse perguntando aonde comprar algumas figuras de Star Wars, galera, no caso do Lenspeeder vai ficar um pouco complicado, mas caso você encontre na internet, tem diversos sites de brinquedos mesmo, que vendem LEGO, tá, e tem diversos sites também especializados em LEGO, então você procura aí o melhor que você achar na sua opinião e tente conseguir essa figura. Eu digo tente conseguir, por quê? Porque esse LEGO aí, ele foi lançado em 2010, galera, então quer dizer que essa figura de 2010, eu tenho certeza que eu comprei ela em 2011, que foi justamente quando eu comecei a vender as estátuas que eu tinha para mudar um pouco o foco da coleção, mas mesmo assim você consegue encontrar essa figura em alguns sites especializados. Se você quiser importar essa figura aí, ela deve estar custando em dólares, mais ou menos uns 30 dólares, tá, não são figuras tão caras assim, o problema é que se você for ver alguns LEGOs comparados ao Star Wars, Star Wars sempre vai ter um valor um pouco mais elevado, porque, claro, leva o nome de Star Wars, isso é bom deixar bem claro aqui no canal, mas quando eu comecei a comprar eram preços populares, preços de figuras como LEGO City, como LEGOs de outra linha também, então era bem compatível os valores, hoje em dia tá um pouco diferenciada aí, essa questão dos valores, tá. Vale ressaltar que as minifiguras que vocês estão vendo, elas são bem articuláveis nos perninhas, nos braços e também na cabeça, você consegue girar normalmente, né, aí vai do controle de cada um e posear as figuras. Elas param em pé perfeitamente em qualquer superfície lisa, as minhas todas elas param em pé tranquilamente, como vocês podem ver aí, né, você pode prender ela em qualquer lugar do carro, e mesmo sem trupe, para ele ter essa quase mochila nas costas, utilizando a arma, ele fica perfeitamente em pé, como vocês podem ver aí. Existem também alguns tapetes que com o tempo eu vou trazendo para o canal, se vocês quiserem, claro, né, vou trazendo mais peças diferenciadas, existem aqueles tapetes de LEGO que você pode fixar a figura em cima, fica bem legal também, mas isso aí é coisa que eu vou trazendo com o tempo e explicando cada vez mais para vocês, beleza? Então é isso aí, galera, esse aqui é um vídeo mais curto mesmo, só para vocês verem o resultado final da peça, espero que vocês tenham gostado aí, um grande abraço do Ed, e até a próxima, galera! Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho